Oi gente, tô começando comemorar o aniversário que meus filhos fizeram pra mim Tive que vir aqui, né? Se eu não vi isso, hein? Se a gente ia matar Ó, Nantir, Deus abençoe você Marcelo, Deus te abençoe, minha linda, Deus te abençoe Então é o começo Vai ser mês 20, meu aniversário mesmo vai ser mês 16 Mas é o mês todo Então, beijo, meu filho A mãe te ama, minha velha Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudaria, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerar